A minha vovozinha, eu voltei que visitá-la Ouvi suas historinhas que ela sempre me contava Mas sempre tinha uma coisa que ela reclamava Menina que é direita Sinta de pernas fechadas, eu sinto confortada Eu sinto confortada, menina que é direita Sinta de pernas fechadas, eu sinto confortada Eu sinto confortada, menina que é direita Sinta de pernas fechadas, eu sinto confortada Sinta, eu sinta, vai Menina que é direita, sinta de pernas fechadas Eu sinto confortada, sinto confortada Menina que é direita, sinta de pernas fechadas Menina rochadeira A minha vovozinha, eu voltei que visitá-la Ouvi suas historinhas que ela sempre me contava Mas sempre tinha uma coisa que ela reclamava Menina que é direita, sinta de pernas fechadas Eu sinto confortada, menina que é direita, sinta de pernas fechadas Eu sinto confortada, menina que é direita, sinta Eu sinto confortada, sinta de pernas fechadas Eu sinto confortada, eu sinto confortada Menina que é direita, sinta de pernas fechadas Jaca Cedês, o Moral da Bahia Eu sinto de pernas fechadinhas Eu sinto de pernas fechadas Isso é menina rochadeira A melhor que tá tendo Sinto confortada, menina que é direita, sinta de pernas fechadas Eu sinto assim, eu sinto Eu sinto comportada, menina que é direita, sinta de pernas fechadas Sinto comportada, sinto comportada Menina que é direita, sinta de pernas fechadas Sinto comportada, eu sinto comportada Menina que é direita, sinta de pernas fechadas Tchau, tchau.